Meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarei sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo o mundo, isto também é notícia. Saudações amigos, Caio Belotti falando, aqui no Parque Municipal de Belo Horizonte, perto da sede do Instituto Censos, que acabou de sair uma sondagem deles sobre as eleições em Angola, mostrando que o João Lourenço está lá embaixo. E olha que essa sondagem foi paga pelo Empela, foi paga pelo partido do ditador para mostrar que o seu favorito, que o seu escolhido estava na frente, mas mesmo assim não conseguiram. A verdade é que a Unita está bem na frente, o Isaías está bem na frente e só com uma grande fraude, só com uma grande sacanagem que vão conseguir reverter isso e vão conseguir ganhar essa eleição. E vamos ver se essa eleição é de verdade, é uma eleição de Araque, que Angola hoje está estagnada, está um dos países mais pobres do mundo, com seríssimos problemas sociais, como todos vocês sabem, um dos países mais caros do mundo para se viver. Luanda é a capital mais cara do mundo para se viver e é a hora da mudança, né minha gente? É a hora de reverter esse quadro e Angola caminhar para a democracia, para a liberdade, se libertar desse ramo maldito, dessa elite comunista que suga o sangue do povo decente e do povo trabalhador. Foi essa gente para correr, esse pessoal que merecia estar na cadeia e não no governo, porque as pessoas sérias merecem ter uma Angola de qualidade, uma Angola decente, com saúde pública, com educação pública, com boas estradas para transporte. Uma Angola mais igual, e não uma Angola, onde os ricos tem tudo e os pobres não tem nada. Um grande abraço e tamo junto. É isso mesmo pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueça, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemos brevemente no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.